Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Luana. E o meu é a Carol. E nós somos do canal Two Girls. Somos com essa voz de sono, essa cara de sono aqui, porque nós vamos fazer um vlog muito especial pra gente, né? É, e hoje é dia 13, 17 e 57. É, a gente tá indo pra praia. Eu tô muito feliz porque a gente é uma praia, então a gente vai com a avó, né? E a gente vai voltar quarta-feira, hoje é segunda, a gente vai voltar quarta. E vocês vão com a gente, vamos lá? O café é da Oi? Férias! Um pouquinho lotado, né? Férias! Chegamos! Férias, férias, férias! Aqui é o nosso hotel. Hotel, hotel! Chegou bem na hora da comida, né? Esse que a gente gosta. É 11 e meia agora. Né, Rose? Nós aí, que tava outra vez, tava tudo aí. Acabamos de chegar, já estacionamos ali, ó. Estamos no estacionamento. É, e agora nós vamos comer, porque eu tô morrendo de fome. Eu também não comi nada. É verdade. Ali, você deveria estar aqui, nós estamos com saudades. Que triste. Mas tudo bem, né? Olha a piscina. Esse é dois dias. Meu Deus, tem uma boa... Nossa, olha a piscina do hotel. Depois eu já mostro melhor pra vocês, tá? A gente tem que dividir uma coisa com vocês. Porque a gente acabou de chegar, né? Daí tem lugar pra parar dentro do... Na frente da porta do hotel. Tipo, na frente. Mas, é. Mas pra que parar na porta do hotel pra descarregar as coisas? Por quê, né? Né? Porque você pode deixar o carro aqui do outro lado do mundo pra gente descarregar. Olha o nosso quarto. Que bonito. Ela vai dormir em cima e eu embaixo. E aqui a Val e o café. Porque a Rose, amiga da Val, vai dormir em outro quarto. Isso. Olha essa vista. Tá chovendo. Ali é o pátio do hotel. Ó, tá chovendo. Acho que vocês conseguem ver. Nossa, gente. Eu amo esse hotel. Eu amo. É muito bom. A gente acabou de nos servir, ó. Eu peguei isso. Esse é o prato da Carol. Muito lindo. O café. A Val está vindo. Abre no gocão. Gente. A gente almoçou. Mas eu fiquei sem bateria. É. Mas a gente fez dois rounds. É. Pra quem não sabe, a gente tem uma brincadeira assim. que é dois rounds. Tipo, uma repetição e duas repetições. Então a gente repetiu duas vezes. A gente fala round, não sei por que também. Mas daí a gente terminou de almoçar. Aí a Carol assim... Deu que foi, Carol? Por que Deus? Deu que foi, Carol? Por que que tu deixou comer tanto? Gente, a Sarah, minha barriga tá explodindo. É. A gente tá em uma luz péssima aqui porque nós estamos embaixo da cama. É. E lá fica a janela, né? É. Se fosse assim... Nossa. Melhorou 100% a luz, né? Sim. Agora a gente vai descansar um pouquinho. Nós vamos botar o celular carregar porque os dois estão sem bateria. É. Depois a gente fala com vocês. A gente tava de boa pulando na cama e daqui a pouco o cara me derrubou da cama. Ficou como vocês puderam ver no vídeo. Minha bunda tá doendo até agora. Você foi muito malvada comigo. Eu sei. E meu pé também tá doendo porque eu torci o meu pé. Mas tudo beleza, né? Tudo beleza. Quando as mães de vocês dizem não pulem na cama, não pula na cama. A gente veio aqui no mercadinho aqui do hotel mesmo. Gente, olha as... Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Olha isso. Eu tô muito em dúvida de pegar o picolé ou o servete de óleo. Esse daqui é um óleo gigante. Uma bota de óleo. Deve ser muito bom. Mano, eu tô muito em dúvida. Olha esse daqui de serenata. E tem de batom. Tem esse daqui do óleo. Tem esse daqui do óleo. Tem de prestígio, gente. Eu quero muito pegar esse daqui de batom. Tem o da Mostra também. Tem muita coisa. Eu acho que eu vou pegar. Eu peguei esse daqui de batom, ó. É bom. Muito bem. Até caralho é de óleo. Eu peguei dois de batom. É um sorvete de chocolate. Agora a gente vai tentar... Enfim, a gente ia tentar... Colocar a Netflix no iPad pra pôr na TV. Porque, assim, abriu o sol agora. Só que agora é 6 e meia. Olha aqui, olha aqui, ó. É. Pera aí, ó. Só que como... Olha aqui, ó. Mas como é 6 e meia e 7 e meia é a janta? Daí não vale a pena a gente ir pra praia, né? Então... Eu tô... Menina, eu te fiz essa pressão. Até sempre que eu te vejo, acelera o coração. Eu te desejo de pegar na tua mão e te conhecer. Eu sei que pode fazer essa loucura. Eu sei que pode fazer essa loucura. Eu vou ficar aatura vir assim na aventura e te falar da polícia. Eu vou ser um sorriso. E mesmo sem dormir, eu te animar. Você vai sair do perigo. Acabou de jantar. E eu fiz um clipe, como vocês puderam ver, né? É, muito chique. O grupo ficou muito estiloso. Então, assim... Fimadora. Excelente. Muito bom, né, meninas? Gente, estamos aqui no Dindim. É, estamos aqui em Parque. Estamos aqui logo, mas vamos pro centro. É. Então a gente tá falando algo por causa da música. Gente. Acabamos de chegar aqui no centrinho, ali tá nosso Dindim. É. E a gente tem muita lojinha aqui, nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês. Olha a louca, que sorte. Ai, que show. A gente tenta sair da Trembala, mas a Trembala não sai da gente. Olha isso. É verdade. Nossa, olha isso. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda essas bolsinhas. Oi. Olha essa lojinha que show. Olha esse boné. Todo brilhoso. Minha cara, minha cara. Porque eu brilho. Meu Deus, Carol, olha isso. Que legal. Gente, eu tava numa loja e daí tinha... Não, tipo, na vitrine tinha umas calcinhas, né? Sim. Eu falei assim pra Carol, Carol, avó, a Carol quer ver umas calcinhas. Sim, meu, que vangonha. Eu gostei também de todo mundo. Todo mundo ficou olhando assim. Daí eu falei, Carol, vai ver as calcinhas. Gente, olha que lindo, sério. Vou pedir o preço pra experimentar. Achei muito linda. Linda, tem várias roupas bonitas. Olha esse daqui de panda. Agora vamos chegar em casa. Em casa não, né? Não. No hotel. E a gente não comprou muita coisa, até porque começou a chover pra variar. Sim, de novo. E a gente teve que vir pra casa. Pro hotel. Tá, gente, muita tarde. É. Mas amanhã nós vamos de novo, né? A gente vai mostrar as coisinhas que a gente comprou agora, né? Então, olha, eu comprei essa blusinha aqui que eu sempre quis, sempre quis. E ela é muito linda. Ela é transparente, assim, ó. Ela é linda, linda. Eu amei demais. E... Isso daqui. Ah, tá. Essa carteira, ó. Ela é linda demais. Ela tem... Ó, eu já botei meus documentos aqui, meu din-din. E agora eu tenho uma carteira. Ela é muito linda. É, eu dei a minha velha pra Carol. Não velha, mas tipo, ela é muito bonita. Só que ela tava pequena pra mim, ó. Ela é bem bonita, ó. É tipo, ela assim, ela é bem bonita. Eu dei pra Carol. Eu amo ela. Eu sempre falo pra ela. Nossa, um dia vai ser lindo. É, então, eu só comprei essas duas coisas. Eu comprei essa blusa muito linda, de Los Angeles. Tinha cinza numa loja, só que ela parece uma linguiça dela. Eu falei que ela parece uma linguiça. É. Essa pulse... Essa pulseira, gente, a primeira, tá? E essa capinha que a Luísa tá com ela. Ela é linda, né? De gatinha. É. Ela é linda. Tinha rosa também. É. Então essa a gente comprou lá. E a gente comprou essa daqui pra dar pra uma amiga nossa, que ela tava de aniversário. É, e essa também pra dar uma amiga. É. Porque ela não tava de aniversário. Ela tava de aniversário e a gente fez isso daqui pra ela, que tem o nome dela. Foi bonitinho. É. Então isso foi o que a gente comprou, tá bom, gente? Tá chovendo. Tá chovendo pra variar, né? Mas tá isso, meninas. Beijo. Beijo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Já tomamos banho e estamos de pijama. É, prontos pra ir dormir. Então esperamos muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Isso. Então até o próximo vídeo. Amanhã a gente vai continuar, tá bom? Então beijo. É, e até a parte 2. Beijo. Até amanhã. Tchau.